O lixo se acumula na porta da casa da Sara. A coleta não passa na rua dela há mais de 15 dias. E junto com o lixo vem os transtornos. Bichos, mosquitos, os cachorros levam para a rua, fede. Então assim, é constrangedor você morar num lugar que é fedido, cheio de lixo, na rua. Os moradores do residencial Santa Fé, em Trindade, dizem que a situação está assim já faz tempo. O pior é quando chove, que aí a enxurrada leva, aí fica tudo lá no chão. E a gente tem que comprar saco de lixo e colocar tudo de novo, esperando o povo para vir recolher, mas não vem. E já tem mais de uma semana que eles não vêm. Nessa época do ano, onde as chuvas são frequentes, o lixo acaba se espalhando pelas ruas. E ainda tem a falta de educação das pessoas, que jogam o lixo em qualquer lugar. A dona Tereza tenta recolher o que pode. Eu gasto mensal bastante saco de lixo, porque além de eu juntar o meu lixo, eu também ajunto dos vizinhos, da rua. É muito complicado nessa época agora, do verão, essa chuva. Então a gente se torna a mercesa aí da dengue. Dengue é comum por aqui. E para os moradores, o lixo espalhado pelas ruas facilita a transmissão. O bairro todo está cheio de lixo, as lixeiras. Quando chove, vira aquele trantone de bicho, fica tudo coisa mais feia do mundo. Os cachorros mordendo o saco, rogando tudo no chão. Vários bairros de Trindade estão assim, com o lixo acumulado nas lixeiras. A empresa que fazia a coleta rompeu o contrato com a prefeitura e abandonou o serviço. Uma nova licitação está sendo feita para que uma outra empresa assuma o trabalho. Enquanto isso, a própria prefeitura está fazendo a coleta, mas em caminhões que não são adequados. Por isso, há demora para a coleta chegar em alguns bairros de Trindade. Encerrou o contrato, diz que estão arrumando e até hoje não arruma. E a gente está aí desse jeito.